Galera, a Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrícola, é um importantíssimo marco na passagem da pré-história para a Antiguidade, que alguns chamam também de Idade dos Metais. Em torno de 4 mil antes de Cristo, mais ou menos nesse momento, nós vamos perceber mudanças muito importantes na vida daquelas sociedades que são as nossas sociedades pré-históricas. Nós temos um processo de sedentarização nesse momento, as pessoas não são mais nômades, passam a se fixar no mapa. Temos a agricultura como prática muito importante. E, claro, o grande marco cultural, o desenvolvimento da escrita, de códigos mais formais de comunicação. A gente percebe na Mesopotâmia, essa região chamada de região entre rios, as primeiras sociedades que darão origem à Antiguidade Oriental. E é nesse momento que, de fato, as sociedades se organizam da maneira mais ou menos parecida como nós vivemos hoje, com Estado centralizado, com economia monetária, urbanizados e, sobretudo, plantando para o seu próprio sustento.